Olha, funcionários que trabalham na administração e no setor de assistência aos pacientes do hospital universitário entraram em greve por tempo indeterminado. Com a paralisação serão prejudicados principalmente os pacientes que necessitam de internamento. A mobilização acontece em todo o país. Em Sergipe, a EBC tem mais de 500 trabalhadores. Eles reivindicam benefícios e o reajuste salarial. A inflação também, se convenhamos, do ano passado a fevereiro desse ano ficou em 10,36. E a empresa nos ofertou primeiro 5,5, depois 8 e agora 8,8. Ainda abaixo da inflação. E isso vai correndo os salários, fora outros prejuízos sociais que ela nos traz. Em nota, a empresa informou que recorreu à justiça para que fosse mantido 75% do efetivo dos trabalhadores para que não seja prejudicado o atendimento à população. Uma nova assembleia será realizada amanhã, onde poderá ser definida a continuidade ou não do movimento. Continuando, vamos esperar até o dia 10, que é a última conciliação com o ministro do TST. Nessa conciliação que vai acontecer no ministro do TST, ele pode deflagrar o dissídio ou não. Se deflagrar o dissídio, ficaria a critério unicamente do ministro. O que é ruim, tanto para os trabalhadores como também para a empresa. Esperamos que chegamos a um consenso. É isso que os empregados querem que a empresa nos ouça, principalmente nas partes sociais. Em nota, a EBSER, que é a empresa brasileira de serviços hospitalares, informou que continua aberta as negociações para finalizar o acordo coletivo de trabalho. Mas que, no entanto, diante da decisão de greve, a empresa recorreu à justiça do trabalho para garantir a prestação dos serviços à população em cada uma de suas unidades hospitalares. Informou ainda que, mesmo diante do cenário político-econômico atual, a proposta apresentada conta com diversos avanços importantes.